Um estudo da Pfizer submetido ao FDA estima que para cada milhão de doses aplicadas em crianças de 5 a 11 anos será evitado uma morte. Neste mesmo universo a cada milhão de doses de Pfizer podem ser aplicadas, teremos 179 casos de miocardite E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Antes de vacinar seu filho, pense bem, consulte o seu médico. Fonte, deputada federal Bia Kicis, na sua conta do YouTube.